Ei, sim, sim, lembre de dar o joinha, de compartilhar o link Vou botar pra descer, irmão Exatamente, doutor Mas vem cá, mano Diz com força, viu, mano? Homem, 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 homem Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? A dona Matilde tá falando? É Doutor Matilde, até o inspetor Gaspar E a gente tá fazendo investigação aí, pela redondeza E eu gostaria de saber se a senhora participaria de uma delação premiada Ou seja, se a senhora entregaria, né, deduraria as outras pessoas pra ganhar um prêmio Eu não Não? Não Por quê? Que não é da minha conta, né? Mesmo ganhando um prêmio? Não, no momento, se não tem nada a ver com a minha pessoa, não Deixa a justiça procurar, sabe? Mas se é justiça, não descobriu nada E a senhora puder entregar as outras pessoas pra ganhar esse prêmio É, não, que eu não vou me servir bem com esse prêmio Mas a delação premiada não tá dizendo, tem que ter um prêmio Ah, pra falar eu poderia ajudar, agora sem ganhar prêmio Matilde, se a gente disser qual é o prêmio, você tem alguma coisa pra revelar pra gente? Ah, pra ganhar o prêmio pra ir falar dos outros Não, você não tem nem um fuxico de alguém Aí se a justiça vier e eu saber, não Matilde, pela minha experiência, só pelo seu jeito, eu tô achando que você sabe de alguma coisa e não quer dizer Não, não sei de nada, no momento eu não sei nem o que é que você quer saber Ah Você queria saber o quê? Se o seu nome de batismo é Arronca Torco No r**** da sua mãe Ah, respeito Respeito também, vagabundo Tá bem arrancando algum troco, né? Você é besta, cachorro sem vergonha Filho da peste, viado da peste Filho da peste É mais isso não, viu, mulher? Amigo de verdade Aquele que manda implantar dente de porcelana só pra abrir a garrafa pra você E agora eu vou ligar daquele jeito Liga lá Liga lá, vamos ver se pega lá, eu quero ver a poupa Será, hein? Será, hein? Gostaria de falar com a Helena Tá falando Helena, tá falando? É Ô, Helena, você tá podendo falar? Posso, pode falar Ô, Helena, é sobre uma viagem que você tava querendo fazer pra conhecer a praia, não é isso? Não lembro dessa viagem, não Mas era uma viagem que você tava querendo pagar pra conhecer a praia, né? Porque você nunca foi a praia e tava querendo marcar, não era a viagem Já tá entendido que eu não vou pra praia nem quero nenhum pagamento, fazer pagamento de praia, não Ô, não tô entendendo, né? Tá rindo, você tá? Eu tô rindo porque eu não liguei pra falar sobre praia nem consultar ninguém Helena, é toda viagem, tem que ter uma programação Vamos lá pra você organizar e diga aí essa viagem, vai ser pra quando mesmo? Você fala, eu falo direito, eu não tô falando nenhuma viagem, nem quero viajar pra canto nenhum Ô, é estranho, né? Porque tá aqui a reserva no seu nome Ué, eu nem fiz nenhuma reserva, não falei nenhuma de última viagem de jeito nenhum Porque eu tenho certeza que não é a última viagem que eu não vou, não falei nisso, nem falo, nem recebi nenhum Helena, eu tô notando que a senhora tá ficando um pouco nervosa, né? Ela tá ficando nervosa porque você só fala uma coisa que eu não falei, não tem nada a ver Eu acho que isso é mais ridícula Ó, e quando foi pra praia, tu lembra de separar a cama de al, galeto e a farofa Porque tu é a farofeira, né? Meu amigo, eu não tô brincando não, tchau Tem mais do que fazer Farofeira? Vai tomar no c***to e a tua mãe, macho E teu pai e a tua avó, macho E c***ta que pariu, macho Tô bem farofeira, hein? Tá, tomar no c***to, macho Tu como faro foi com areia? Ei, 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 ei Ó, bicho bruto Esse aí é mole Barão tá com areia Chama Exatamente Chama na grande, papai Babilônia, hein? Chama! Chama! Chama que ela vem! Eu vou dar para a Estela, conhecida como Garrão. Será, hein? Vou deixar a mulher sequestrada na casa. Alô? Alô, a Estela, é? É. Ô, para a Dona Estela, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Estela, eu estou precisando do favor da senhora. Veja se a senhora pode me quebrar esse galho. É porque eu estava precisando deixar uma mulher aí e pegar ela só mais tarde, entendeu? Ela está doente, é? Não, está não. Eu só quero que a senhora deixe ela no quarto, agora trancada, para ela não fugir, entendeu? Não, pois pode levar essa mulher para lá. Mas ela não vai dar trabalho nenhum, não. Precisa dar comida, nem água, nem nada. Ela não precisa nem se deitar. Ela está amarrada. Ela fica só dentro do quarto, trancada, entendeu? Meu amigo, minha casa não tem condição. Você vai me desculpar. Você casa em outra casa. Mas, ô, Dona Estela, não vai demorar muito, não. É o seguinte, ela fica aí amarrada, trancada no quarto. Até quando eu ligar e disser, ô, e pronto, eu já perdi o dinheiro. Pode soltar ela. A senhora vai abra a porta e deixa ela embora, entendeu? Como é que é, sábado? Oi? Como é que é? Não, já adiantei com Estela. Já está certo com ela aí. É só para eu deixar a mulher aí que ela vai ficar trancada e depois ela... Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Quando a conta do telefone chegar, a gente vai rastrear esse número desse telefone aí e saber de quem é ele, viu? Só a gente vai correr atrás, viu? Ah, rombardo, se você correr atrás, eu espero para todo mundo que Estela é agarroncho, viu? Só... é... 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 de sua mãe. Não é filho de Estela, né? É... de sua mãe. Ah, mas o agarroncho é muito mal feito, né? É, pois é, pois nem... pois nem que seja. O agarroncho vai de... de sua mãe, rombardo. Como é que tu se traja com uma mulher fraca de fechão desse jeito? Fera da... Fala, gabundo, sem vergonha. Alô? Cadê o agarroncho, hein? Tá dentro do p****** de sua mãe. É isso? É, dentro do p****** de sua mãe, a tocha do teu pai. É, sem ser doido. Gente, tá em baixo, viu? Tá em baixo, viu? Tá em baixo, viu? Tá em baixo, viu? Tá em baixo. Bicadinha, como são... Pega a... Exatamente, Ludo. Eu quero, eu pego. Eu quero lá... Vamos, 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 vamos. Porra! A violência sempre foi simples, natural. Criativa. Caralho! Corre criativa. Home, 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 home. Alô? Alô, dona Vitória? É, quem é ela? Siga aí. Dona Vitória, meu nome é doutor Jairo e eu tô lhe dando pra saber como é que anda o vício da senhora com o WhatsApp. A senhora continua muito nos grupos, conversando, postando vídeos. Ai, meu filho tá errado, né? Eu não. Eu não tenho essas coisas, não. Como? Nem tenho celular. Eu não sei nem lutar com celular. Eu nunca quis celular. Eu não gosto de celular. Ó, dona Vitória, a informação que eu tenho é que a senhora não assume o vício que tem em WhatsApp. Ó, que eu nem, se eu tenho, não sei nem... Ai, pra dizer melhor o senhor, eu não sei, eu não sei nem lutar no computador, não sei nem como é. Eu sou toda por fora dessas coisas. E esse outro é que eu não sei. Eu vejo todo mundo com aquele negócio, eu não sei nem... Eu não entendo nem nada aquilo ali. Mas a senhora sabe o que é o WhatsApp, né? Sei, né? Aquele quadradinho. Tá vendo como a senhora sabe? Pois é que não tenho, não. Eu não sei nem como é aquilo. Vixe, meu Deus do céu. Bom, então eu posso tirar o nome da senhora do tratamento? Pode tirar. Disse aí próprio, é que eu não sei nem movimentado, nem com o celular, nem com esse outro. É, dona Vitória, a senhora disse que não sabe, mas tem um grupo aqui no WhatsApp com o nome da senhora, que é... Tapada. Não, meu filho. Papada é ser a mãe de quem, por favor. Tá tapada mesmo? A sua mãe. Tá tapada mesmo? Me respeite. É. Viu? Mas é a educação. Educação é você. Ligar e vir pra cá pros suas perguntas, você vergonha e testa. Viu? Mas foi você que ligou pra mim. Foi você o quê? Foi você. Fala embaixo. Alô. Ô, por que é? A p**** da sua mãe, seu cachorro vira lata. O que você tá merecendo? É, então é isso? Fale não. Eu vou mandar o meu pai dar o tiro na sua cabeça. Onde é que você tá? Agora diga onde é que você tá aí. No lugar da cabeça. Pode ser no chapéu? Você fica dizendo puro pra minha avó. Eu vou mandar rastrear que meu telefone tem bino. Eu vou mandar rastrear esse telefone agora. Desculpa aí, viu? Desculpa não. Eu vou rastrear agora. Eu vou falar de onde é onde é que você tá. Você se ligue, viu? Mas tá surda. Tá surda? Tá surda a p**** da sua mãe, seu vira lata, seu cachorro safado. Eu vou mandar o meu pai dar o tiro na sua cabeça, seu cachorro vira lata. O que você tá merecendo? Chega pra casa dos outros, infeliz. Tu safada, hein? Ih, eu vou mandar um f****. Por que ele tá infeliz? Será que? Fala! Fala, moção! Atenção, licença, atenção! Corta o burro! Acha, me chiquei por roubo, negara! Eu vou dar pra clésia, ó! Ela é conhecida como omelete! Omelete? Omelete! Omelete! Isso! Pegou mesmo na gaieteira! Alô? Alô, Clésia? É! Ô, dona Clésia, só uma dúvida, o nome da senhora tá limpo, né? Tá, por quê? Não, porque eu tô aqui na loja pra comprar uma televisão, aí me indicaram, porque meu nome tá sujo, aí disseram, não Clésia, é outra minha pagadora, eu falo com ela pra ver se ela empresta seu nome pra você comprar essa televisão. Meu senhor, você ligou na pessoa errada. Hã? Eu não empresto meu nome pra ninguém. Não, mas é só seu nome, eu vou pagar todo mês, eu não deixo atrasar, não. Eu tô entendendo, mas desde quando eu vou ceder meu nome pra você comprar uma televisão? Se eu nunca nem te vi, não sei nem quem eu tô falando, não sei nem quem é você. Você tem como vir comigo na loja pra você me conhecer e ver que eu sou bom pagador? Não, senhor, não faço esse tipo de negócio. Minha televisão é tudo paga que eu comprei e paguei. Você não tá entendendo não, Clésia, eu não tô falando da sua, eu tô falando da minha, eu tô comprando seu nome e eu pago. Não, o que eu entendo, por comprar televisão, você vai numa loja e você compra a televisão pra você. É, normal, compra e paga. É isso que eu quero fazer. Uhum, mas não com meu nome. Ô, o vendedor tá dizendo aqui que só chama você de omelete. Chama da cara de sua mãe, que tal? Não, é sério, ele que tá dizendo aqui só apelido de omelete, né? Meu telefone termina, eu vou chamar a polícia e ele vai descobrir quem é você e vai ficar mais fácil, que tal? Ô, Clésia, não chama a polícia, não. Vou chamar a polícia e vou denunciar, tchau. Quer mais ver? Alô? Alô, omelete, tá aí, tá? Tá na cara de tua mãe. Ah não, ela tá aí na frigideira, não? Não, tá mesmo no oco, mesmo na dedo de tua mãe, viu? O bucho dela parece um omelete, né? No de tua mãe, lá no centro. No centro da cidade, é? No oco, mamãe. No centro da cidade. No centro da cidade. No centro da cidade. No centro da cidade. É a hora. Vem tocado de cana. Bota pra moer! Vem, corno véi! Repita! Corno véi! Vá se depilar! Vá se depilar! Chamou de moita. É moita não, tá bem lisinho. Que leiteiro, que leiteiro. Homem. Quanto que é, menina? Quanto que lá que eu faço? Alô? Alô? Hum? Quem tá falando? Quem gostaria de falar? É a Dislane que tá falando, é? É. Opa, Dislane. É porque eu liguei pra dar uma notícia à senhora. É bom ou é ruim? É, é. Por isso, acho que eu não vou dizer não. Porque essa senhora já tá meio assim. É cargão de crédito, é? É, não. É muito pior, viu? Eu tô falando... Como é seu nome, hein? Fala com quem? Tô falando com quem? Não, Amadeu. Mas olha, deixa eu dizer essa notícia, porque é muito importante, talvez, mudar até a sua vida. Ah. É o seguinte, você sabia que o bicho da seda, ele tem o olfato, o nariz tão aguçado, que ele consegue sentir o cheiro da fêmea a onze quilômetros de distância? E é? Só isso? É. E que eu tô muito mais distante de você. Ah. E daqui eu tô sentindo a caatinga do teu sovaco. É mesmo, bicha p****. É o teu? É mesmo, bicha p****. Você tomou banho? E você deu p****. Ah, tá vendo como você já mudou? Fala. Fala, moção. Vamos jogar pra januário. O famoso fominha. Eita. Januário. Tomar ele pra ser modelo de caixão. Ixi. Muito ruim. Tem modelo, eu dou aquela visão, ele disse, ele vai ser modelo de caixão, de funerário, ficar duro, né? Pode nem espontar, mas não pode nem espontar as moscas na venda. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pronto. Alô, seu Januário? Pois não. Seu Januário aqui é da funerária Porta da Esperança e o senhor se inscreveu pra ser o nosso modelo de caixão. Quando é que a gente pode marcar pra bater as fotos? Meu amigo, é o seguinte, sobre caixão pra pôr aqui na cidade, a gente tá vendendo caixão? Não, a gente é uma empresa de caixão de defunto e a gente faz um selfie seu no caixão. Meu amigo, eu não sei, não, não, eu não tô, eu nunca entrei nisso aí não, nunca, nunca, acho que não, né? Eu nunca coloquei meu nome nessa, nesses assuntos aí não. Seu Januário, mas isso é besteira. O senhor já trabalha muito tempo com fotografia, o senhor é fotogênico? Eu nunca fototeca sei nada, entendeu? Nunca, de maneira nenhuma. O teu caixão é modelo primavera-verão, o senhor já ficou de sunga alguma vez? Nunca fiquei na vida. Nem short eu visto, só visto calça e visto calça e camisa social. Ah, mas não vai precisar disso não, nem de roupa, porque tem umas fotos que o senhor vai ter tipo de Adão e Eva, o senhor vai tentar parecer vizinho, caixão, nu e pelo, do jeito que nasceu. Pois não é comigo não. Mas o senhor tem algum apelido? Tem, seu Januário? Eu não tenho apelido nenhum não, meu amigo. Ó, vamos parar que eu tô muito atrestado e o carro tá aqui na porta, eu vou lá pra roça. Não, peraí, deixa eu explicar as putas. É porque a gente queria botar uma coroa de flores no caixão, a gente queria saber se dá pra botar o nome de Fominha assim escrito na coroa. Deu bem no c****** seu. Fominha? Seu vagabundo, saíla da c****** assim de uma ego. Fominha? Ficou zangada por mim. É uma besteira, besta. É um monstro, bem mocinho. É só no osso que ele usa. Só anda de calça e toma banho de calça. Como? 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 Alô? Alô? Seu telefone a banho, por favor? Filha da c******. Hã? Aqui vai ter rastreador e vai pegar tu, filha da c******. Seu não me conhece não, vou ter a fominha, viu? Desliga esse telefone, bolo de bosta. Que isso, amor? Vai caçar a maconha pra polícia te prender, filha da c******. A... 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 Bolo de ba... A... 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 Pegada de A... Ei, sim, se lembra de dar o joinha e compartilhar o link!